O que eu aprendi O mundo é um lugar pra eu me transformar Por isso estou aqui Tentando me enfrentar Tanto desafio Lidar com imperfeições do próprio coração Com o poro perdão Sou eu a me aceitar Sei que se você Se vê sem perceber Todo o valor que tem Pode se perder Seu meio a pagar Olha aquela estrela Que energias envia todo o amor do além E nos unir de novo Num rumo só de bem E por isso estou aqui Juntos vamos mudar Desafios vamos superar Mas como você Remar imenso o mar Pra nossa luz brilhar E eu me sinto tão feliz Basta acreditar E que a paz de tudo enfrentar Quando vamos mudar De mãos dadas posso mais É a força do amor E por isso estou aqui Juntos vamos mudar Juntos vamos mudar Desafios vamos superar Mas como você Remar imenso o mar Pra nossa luz brilhar E eu me sinto tão feliz Basta acreditar E que a paz de tudo enfrentar De mãos dadas posso mais É a força do amor De mãos dadas posso mais É a força do amor De mãos dadas posso mais É a força do amor De mãos dadas posso mais De mãos dadas posso mais